Ah não, Rick. Ah não, Rick. Cadê ele? Fala, rapaziada. Beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa série de Hardcore de Animes. E bom, eu tô de Sasuke, né? Pra quem não sabe, o Sasuke é o personagem do Naruto. E ele é muito forte, eu gosto muito dele. É o meu personagem preferido de animes, né? Bom, no primeiro episódio a gente abriu o Luke Block. Se você não viu, confere aí na descrição que vai estar o primeiro episódio, beleza? A gente tá bastante forte, ó. A gente tem uma espada super forte de nove ataques. Eu engandei as minhas coisas, por exemplo, o meu peitoral veio com protection, mas a minha calça não, tá ligado? A minha bota também. Essa espada aqui eu vou guardar como reserva, já que essa daqui também tem que knockback, tá ligado? Essa daqui é mais forte, ela tem sharpness 4. Ela vai demorar um pouquinho pra quebrar, né? Mas tudo não, ela tem um brick 3, então eu vou usar essa de ouro aqui mesmo, beleza. Bom, é isso aí, né? Bom, vale de tudo. Tem o Maçã da Lula do Capiroto, tem o Unluck Potion, tem o Luke Potion. Eu tenho de tudo pra ir pra cima nesse episódio, né? Então, vamos ir atrás das cabeças. Cabeças irão rolar. Cadê? 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 Eu quero oponentes, eu quero oponentes, eu quero alguém forte aqui. Cadê? Vamos dar uma olhada aqui, mano. Vamos olhando pelas costas, mano. Deixa eu matar esse Luke Villager. Não, esse Luke Villager não dá nada. Aqui, né, mano? Os caras, se eles forem em esportes, eles podem trocar. Tem alguém aqui? Não. Esse daqui é o quê? Um Luke Villager? Que ninguém tem nome grande, só eu. Tá. Tá, sossegadão, beleza. Deixa eu vir por aqui. Oh! Tem alguém fazendo torre ali. Tem alguém fazendo torre ali. Nossa, agora que o arco seria ótimo. Quem que tá ali? Quem que tá ali? Quem que tá ali em cima, mano? Quem que tá subindo uma torre, mano? Quem que tá subindo uma torre, cara? E por que ele tá subindo uma torre, tá ligado? Nossa! Que filha da mãe! Quem que será que é? Nego sem Armin, não consigo ver. Beleza, beleza. Sossegado, sossegado. Tá, eu vou pôr um time sexo sério aqui Pra ficar de dia Tá, eu vou caçar os outros Então, vou caçar os outros oprentes Vamos atrás dos outros, vai Calma, vamos dar uma olhadinha aqui Vamos ver o que que tem pra cá Tá descendo? Não, não tá descendo Olha que filho da mãe, mano Quem que é o filho da mãe que tá lá em cima, será? Eu não sei Juro pra vocês que eu não sei Eu acho que é o Rick Não sei, velho, pode ser qualquer pessoa Opa, vi alguém Mano, a impressão é mesmo ver alguém aqui Ali o Rick Oi, Rick Ah não, Rick Ah não, Rick Cadê ele? Tchau Hit the kill E eu comi uma maçã ainda, velho Nossa Nossa Nossa, velho Nossa Que poção AP Meu Deus Tá, agora eu vou pra cima Já que eu tenho a minha vida aqui Já que eu tenho a minha vida aqui Já que... Era de 60% Tá 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 Eu queria o arco do Rick Mas não droppou Opa Quem que tá me atirando no flash? Quem que tá me atirando no flash? É aquele filho da mãe lá em cima? Quem que é o filho da mãe que tá coisando? Eu acho que é, hein? Eu acho que é, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver de onde tá vindo essa coisa Tá, aquilo lá é o Rick, eu acho Aquilo lá é o Rick, eu acho Calma Tem quanto? Vai acabar Cadê vocês? Tô no meio Ai, deixa eu dropar esse negócio nojento aqui Tá Beleza Eu tô no meio, mano Eu tô no meio esperando a galera vir Só não tô achando a galera Ah, achei um Achei um filho da mãe Achei um filho da mãe Achei um filho da mãe Achei um filho da mãezinha Será que ele tá fazendo trap? O que é isso, mano? Eu tô com medo disso Eu tô com medo disso Calma, 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 calma Ai, que filho da mãe Calma, calma, calma Calma que eu vou matar esse ser Pedro Calma que eu vou dar um rito A esse ser Pedro Calma 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 que eu vou dar um jeitinho nele aqui Vou dar um jeitinho nele aqui Calma Calma Calma, 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 calma 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 Oi, Pedro Oi, Pedro Oi, Pedro Oi, Pedro Oi, Pedro Eu vou dar um jeitinho nele aqui Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ai, que filho da mãe Mano, quem que tá me arrebentando? Pera aí Calma, 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 calma Calma Come Come Oi, senhor Pedro Calma, 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 calma Calma Eu e o Pedro Eu e o Pedro Ai Filho da mãe Ai Alcântica Co-choa E o Pedro Com